Seja bem-vindo, eu sou o Clebson Queiroz e neste vídeo vamos falar sobre o Único Drop, uma ferramenta que está sendo muito utilizada pela galera do Dropship, muito falada. Eu vou falar aqui algumas particulares dela, tá? E se vale a pena ou não contratar essa ferramenta para a sua loja de Dropship. Então fica aqui comigo que vai ser o melhor prazer te ajudar a tirar todas as suas dúvidas na contratação dessa ferramenta. Então vamos lá, vamos lá, como é que começa aqui o Único Drop? O que essa ferramenta faz por você? Primeira coisa, ela é uma ferramenta que vai se conectar com a sua loja, tá? E ela vai fazer várias outras coisas bem legais, tá? Dashboard financeiro em tempo real, ou seja, você vai saber tudo o que acontece ali. Você vai se conectar, vai ter planilha ali pra você fazer cálculos e tudo mais. WhatsApp 4.0, ganha mais dinheiro com até 67% de aumento de faturamento. Rastreio, você consegue fazer o rastreio dos seus pedidos diretamente pro seu cliente. Seu cliente quer rastrear o pedido ali, essa ferramenta vai fazer isso por você, tá? E-mails, aumente a conversão com e-mails inteligentes. Então ela vai fazer disparos de e-mails ali. Você vai ter mentorias, públicos ocultos, central de chamada, CRM e outros. Ela tem integração com a Shopify, Yamp, Cartpanda, Adorei, o Commerce, Mercado Pago e várias outras ferramentas aqui bem legais, tá? Ela é usada pelos grandes players. Isso aqui é uma verdade. Grandes players, olha a minha língua, já tá travando. Usam essa ferramenta aqui, é uma ferramenta maravilhosa, tá? Guia para um produto vencedor. Tipo, eu já tenho essa opção. Então, rastreio incluso pelo WhatsApp, análise de lucro em tempo real, se você consegue ter essa análise pelo Ads, custo de imposto e tudo mais. Menos reclamação, ou seja, se você mantém o seu cliente informado pelo WhatsApp ali de tudo que acontece sobre o pedido dele, você vai ter menos reclamação, né? Certo? Mais tempo livre, não perca tempo com planilhos, dados incorretos, e-mails desorganizados e foque no que importa para aumentar o seu lucro, tá? Então tá aqui, uma ferramenta maravilhosa. Toma, tomada de decisão mais corretas para crescer. Dados precisos que te ajudam a crescer o seu negócio. Lucro da sua loja em tempo real, ranking de produtos mais vendidos, relatório de boletos, relatório de estados, quem mais compra. Gastos do Facebook Ads, custos do Alex Prex. Pedidos, reembolsados e etc. Então ela te passa um relatório bem completo para você ter um real controle ali de o que está acontecendo na questão financeira do seu negócio. Eu não sei, porque eu não estou usando a Unicodrop, eu uso a Profitify. Se ela tem o mesmo recurso da Profitify na questão de todo o controle financeiro ali, porque a Profitify é muito completa com isso, né? Para quem quer conhecer a Profitify, vou deixar um link aqui que tem um vídeo que eu falei sobre ela. Eu não sei se ela tem o tanto recurso que a Profitify tem, mas vamos ver, né? Porque a Profitify é muito mais barata em questão dessa questão aqui de controle financeiro. Bom, está aqui. Melhor a experiência do cliente e tenha muito mais lucro. Aqui o que acontece? Devolução de pagamento, compra e retornada remetente. Então aqui você já tem várias coisas bem legais que você já consegue fazer aqui com a própria plataforma, tá? WhatsApp 4.0. Então aqui é menor custo do mercado. Envie até 20 mensagens por minuto de forma simples. Converta mais boletos e aumente o seu faturamento. Automatiza o processo. Isso aqui é a questão do WhatsApp, aquela automatização padrão ali. Que grandes partes das ferramentas têm, né? Em qual checkout a plataforma funciona? Shopify e AmpCartPanda ou Commerce e NuvemShop? Adorei. São as principais, né? Serve para pequenas e grandes lojas? Sim, ajudamos em qualquer tipo de loja, não importa o tamanho. Vocês alteram algum dado na Shopify? Não, não temos acesso para alterar. Ok? Aqui responde algumas perguntas. Somos a solução ideal. Crescer o seu negócio. Clientes satisfeitos e tudo mais. O que eu tenho que falar dessa ferramenta aqui? Deixa eu ver aqui logo os preços. Deixa eu ver aqui os preços. Você consegue fazer um teste grátis, tá? É oferta por tempo limitado. Você consegue pagar por R$ 99,00 por mês. Ela só tem um plano aqui. Você consegue testar por 7 dias. Ela só tem um plano, tá? É dashboard. Então é tudo que ela tem por um único plano. Então tá ok, sensacional. É um preço a se considerar R$ 99,00 para quem está começando, tá? Não vou mentir para vocês. Para quem está começando, às vezes, está faturando apenas R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00. Talvez não seja significativo. Mas para quem já está faturando R$ 15.000,00, R$ 20.000,00, é uma ótima ferramenta para contratar e para aumentar os seus recursos. A Unico Drop é uma ferramenta muito utilizada. Tem outras ferramentas que... Ela reúne muita coisa em uma só ferramenta, entendeu? Por exemplo, a Promptify é só aquela questão de saber quanto é que você está tendo resultado, questão financeira do seu negócio, tá? Ela já consegue colocar esse recurso aqui. Não sei se ela é tão completa como a Promptify. Mas já é uma vantagem da Unico Drop ter esse recurso. E também tem a questão do WhatsApp. Tem a questão do WhatsApp, tem a... Esqueci o nome da plataforma. Que você também consegue fazer disparos de e-mails, de WhatsApp e tudo mais. Então, eu não sei se ela tem esses mesmos recursos que ela tem, tá? Mas é uma ótima ferramenta. Tipo, o preço está bem legal, está bem acessível. O que é melhor? É ter uma única ferramenta, certo? Do que ter várias ferramentas e pagar vários outros preços diferentes. Aqui ela consegue reunir várias outras coisas em uma única só coisa. Então, isso aqui já é uma coisa super recomendada, né? Você pagar por única ou só ferramentas tendo tudo em um único ou só lugar. Mas aí você tem que testar para ver se ela, de fato, faz sentido para o seu negócio, tá? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu recomendo para quem já está faturando uns 10 mil por aí. Testar a ferramenta. Ela é muito utilizada. Muito mesmo, tá? Então, para quem quer começar, tem uma excelente ferramenta. Unico Drop. E para quem tem outra ferramenta para indicar, comenta aqui nos comentários que vai ser o maior prazer. Eu vou descobrir o que ela tem, o que ela não tem. Se é vantajoso ou não, tá? Então, já se inscreve nesse canal. Para você ter recuo, vídeos sobre dropship e e-commerce. Para você elevar o seu negócio. E outra coisa, compartilha com o seu amigo quem não tem uma loja dropship. Ou quer montar uma loja dropship, né? Para começar o seu negócio. Segue lá nas redes sociais vizinhas, Clebson ADS. Tanto no TikTok quanto no Instagram. Já somos 27 mil pessoas, tá? E para quem quer saber mais como é que funciona a minha empresa. Quais são os serviços que eu ofereço na minha agência. É só clicar aqui no link abaixo. Você vai ver tudo que a gente entrega. Gestão de tráfego, criação de criativos, criação de lojas, e-commerce e tudo mais. Isso é muita coisa. Então, fique com Deus. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.